Muito bem, bom dia pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um episódio do nosso DevLounge. Hoje o nosso assunto é modernização de aplicações com foco especial em Windows 10 e agora especialmente Windows 11, que trouxe uma série de inovações do ponto de vista especialmente visual, em termos de, digamos, modernidade da interface. Bem, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais, espero que estejam todos bem. Esse evento, como sempre, é ao vivo, mas é gravado e é disponibilizado posteriormente. Então, como todo evento ao vivo, estejam preparados para fortes emoções, porque tudo sempre pode acontecer e normalmente acontece. Então, vamos em frente. Eu vou dar início aqui e, bem, meus dados para contato, precisando, como sempre, está à disposição, e-mail e Twitter, fiquem à vontade para entrar em contato através destes canais, tá bom? Hoje nós temos, como todo evento, como toda edição do DevLounge, onde nós temos sempre um convidado participando conosco. Hoje, por falta de um, nós temos dois. E são aí o Paulo e o Vinícius. Obviamente, vocês já devem ter sacado que eles são irmãos, mas eles estão aqui por uma razão muito especial. Vocês já devem ter visto por aí em algumas apresentações. no Delphicon, essa semana também, rolou uma apresentação deste framework do Skia. Um framework ou biblioteca, ou os dois. O Paulo depois vai explicar melhor para a gente isso. Em termos conceituais, mas é uma biblioteca, um framework muito, muito bacana, que vem aí a somar demais em ambos os frames, tanto o VCL quanto o Firemont. E aí, depois, o Paulo vai falar e o Vinícius sobre isso. O Vinícius tem um vídeo gravado para a gente, que a gente vai rodar daqui a pouco, e o Paulo está aí ao vivo. Deixa eu ver se o Paulo está com áudio lá, ele já consegue falar um bom dia aqui para a gente. Ô, Paulo, você tem o controle aí do microfone, fique à vontade para abrir. Bom dia. Estão me escutando bem, Fernando? Sim, perfeitamente. Alto e claro. Bom, primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite do Fernando. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu acredito que ninguém sabe tudo na programação, mas alguma coisinha a gente tenta compartilhar um com o outro para a gente crescer todo mundo junto. Em relação à biblioteca, o que acontece é o seguinte, que nem eu falo com o pessoal que me pergunta, ah, não, de onde é que surgiu essa ideia, por que você precisou fazer todo esse trabalho? Então, nosso foco é em um projeto mobile. A partir daí, a gente viu algumas diferenças entre o aplicativo FireMonkey, o aplicativo feito nativamente pelo Xcode, ou Android Studio, ou até mesmo o Flutter. A gente viu diferenças de desenhos. Então, a gente percebeu que precisava de uma vírgula, digamos assim. O FireMonkey é uma plataforma incrível. O VCL também, e aí a gente estava percebendo uma certa diferença, e aí que a gente foi ver. Por exemplo, a questão que eu, inclusive, fiz uma apresentação aqui na Conferência do Brasil, falando um pouco sobre escala, gráficos vetorizados, etc. Por quê? Porque hoje você tem que ter, assim, os computadores, os celulares têm diversas escadas, então, se você tem que ter um suporte bom a gráficos vetorizados, SVG, etc., você tem um aplicativo com interface de qualidade. E a partir daí nasceu. Agora, outra coisa. Por que o Skia? Gente, o Skia, ele é o... Aliás, qualquer base de código cross, o principal é a renderização, a renderização das telas, dos controles, etc. Que é a grande dificuldade quando a gente fala assim, ah, não vou fazer um aplicativo cross, a grande sacada é a renderização. O que acontece? O Android, ele usa o Skia, tá? O bitmap lá do Android, da documentação do Android, na verdade, é o SK bitmap do Skia. O novo Fuxia, né, que vem, é o sucessor do Android, usa o Skia. O Firefox OS usa o Skia. O Chrome OS usa o Skia. O Chrome Browser usa o Skia. Então, assim, todos... O próprio Fluten usa o Skia. A Microsoft, o Chamarim, usa o Skia. Então, assim, diante dessa dificuldade do desenvolvimento cross, né, de uma renderização que não seja, por exemplo, o FireMonkey, o que ele faz? Ele usa no Windows, ele usa o Direct 2D, no FMX Linux OpenGL, no Android, no iOS, no Mac. Aliás, no Android, no iOS, o OpenGL. E no Mac, agora tem a opção do Metal, né, no Metal Android. Então, assim, gente, é muito difícil cada um desses frameworks, né, dessas bibliotecas, seja DirectX, seja OpenGL, seja Metal, cada um tem sua forma de funcionar. Imagina que difícil é você fazer um jogo, por exemplo, e falar assim, cara, eu vou ter que usar um IFDEF aqui para me usar OpenGL e tal plataforma, qual o método, o método, o método, assim. E não são frameworks parecidos, né, em relação ao uso, né? Então, assim, o Skia veio para padronizar, veio com a mesma ideia do FireMonkey, mas com mais opções, digamos assim, né? Porque aquele mesmo código, aquele mesmo desenho, o mesmo SVG que você carrega, no Windows vai carregar, no Linux vai carregar, no Android vai carregar. Então, assim, e é uma ferramenta poderosa, com muito mais opções, que é o Canvas nativo, tanto do FireMonkey quanto do VCL, trazendo também a questão dos recursos a mais, do SVG, dos gráficos vitorizados, né? O Fernando me falou que é focado mais no VCL, só que... Só para completar aqui, Fernando. Então, assim, a gente trouxe todos esses recursos para o VCL também, tá? Então, assim, vocês vão ver aí o que dá para ser feito com ele. Ó, Fernando, se você ver que eu estou conversando demais, você pode falar. A ideia desse evento é um bate-papo mesmo, né? Eu vou fazer aqui uma parte... A gente vai falar um pouco de modernização também, né? E aí nós vamos rodar o vídeo, né? Que vocês prepararam, e vamos abrir uma sessão aí de perguntas com vocês, porque com você que sabe também vão haver muitas. Tá bom? Sim, sim, claro. Vamos lá. Então, tá aí, né? O Paulo e participação também do Vinícius aí no vídeo, falando do Ski, esse framework eu acho que vem aí para agregar demais, né? Tem várias coisas acontecendo em torno disso, tá? A gente, como sempre, adora fazer correções em produção, então eu coloquei um S aqui, ó, em produção. Convidados, não era só convidados, tá bom? Então, vamos em frente aí, então. Paulo, a gente já volta contigo aí. Todos os meses nós fazemos um resumo das novidades aí do período. Então, já está lá no nosso blog, né? Novidades, em geral, relacionadas a links, blogs interessantes, releases, atualizações, etc., que saiam do nosso mundo aí, do mundo embarcadeiro e relacionados. Então, a gente faz esse sumário aí ao longo do mês e vai e posta aqui para vocês para facilitar a localização, tá? Então, esse é um resumo aí dos principais assuntos desde o último evento até esse, né? Que nós coletamos. Não vou passar por todos, mas está aí depois para vocês explorarem. Esse link, isso já está lá no blog disponível, eu vou colocar aqui no chat, tá? Alguns que eu gostaria de ressaltar aqui, interessantes. Essa semana ocorreu o DelphCon, né? Muitos de vocês podem se inscrever, acompanharam alguns dos vídeos, tem apresentações lá muito interessantes, né? Muito, muito bacana. Então, você vai encontrar todos os replays. Alguém perguntou aí do replay do DelphCon já aí nas perguntas? O pessoal está liberando lá à medida que está renderizando os vídeos, mas lá no portal do DelphCon você encontra todos os detalhes, tá bom? Então, é muito legal. Tem muita coisa que aconteceu bacana aí, foram três dias de evento, vale a pena conferir lá, tem palestras interessantíssimas, né? Aqui alguns blogs, né? A gente começou uma série de blogs com o Interbase focado também em .NET, o Interbase traz agora drivers atualizados para .NET, né? E integração com IDE do Visual Studio e tudo mais. Então, especialmente a versão embutida do Interbase Embedded, né? É interessante para .NET, ele vai funcionar também em mobile. Então, essa é a ideia com relação a Interbase para .NET. É uma lacuna que existe aí, né? Não existe um SQL Server Embedded. Então, é o foco do Interbase aí nesse espaço, né? Bom, e outros caras interessantes, aqui falando um pouco mais de VCL, hoje a gente vai abordar esse assunto, né? Com relação a Windows 11. Alguns tutoriais, né? Aqui no grupo de Learning, né? Até uma comparação legal sobre o mobile, né? Do Flutter, FireMonkey e Xamarin, cada um com a sua abordagem, e os pontos positivos e negativos aí de cada um, né? E algumas coisas aqui relacionadas à codificação. Então, fica aí esses links. Esse, especialmente, a gente selecionou, porque esses dois estão falando de migração, tá? Esses dois, principalmente esse aqui, com relação a DELF 7, né? Um caso de sucesso. É brasileiro esse caso, tá? E foi apresentado também no DELF.com. Então, ficam aí os links para vocês, tá bom? Na medida do possível, eu vou olhando aqui as perguntas, né? O pessoal aqui mandou bom dia. Antônio, Rafael, obrigado. O André dizendo que está sem áudio. Naturalmente, o que eu disse é que ele não vai resolver o problema dele. Porque ele não está me ouvindo, mas vou digitar aqui para ele e tentar trocar de browser. Ele está sem áudio, mas tenta entrar aí em modo anônimo ou trocar de browser. Isso tem a ver com, geralmente, algum bloqueio ou algo assim. Bom dia também aí para o Edilson. Então, esses links deste período, tá? Está aí no chat para vocês. E essa apresentação, esse PDF, ele vai ser disponibilizado também lá no nosso GitHub. Todos recebem o e-mail, tem acesso lá no nosso GitHub. A gente posta também nas nossas redes sociais. Acompanhe lá, DELF Brasil. Além do meu Twitter particular também, e LinkedIn. Esses links vão todos para lá, ok? Bom, eu vou entrar aqui nesse tema de modernização e ao final dele a gente vai para o vídeo do Skia e aí o bate-papo com o Paulo. Eu não vou investir muito tempo aqui, porque muitos desses assuntos vocês vão encontrar bons webinars a respeito disso, mas eu quero aqui fazer um resumo do que a gente entende que é importante em termos de modernização, antes de voltar lá para o assunto do Skia. Bem, eu dividi isso em três blocos. Então, imaginando aqui no contexto que nós estamos saindo de uma aplicação em uma versão, digamos, não atualizada da ferramenta, do rádio, do DELF, do C++ Builder, digamos. Então, em geral, aplicações que estão rodando, estão sendo compiladas ainda em DELF 7, mas ainda se aplica também a versões mais recentes, por exemplo, 2010, XZ, XZ2, XZ3. Porque de lá para cá, a quantidade de recursos, a ferramenta mais que dobrou de tamanho. Então, há muita coisa para ser aplicada numa migração para que você dê um up no seu projeto. Muita, muita coisa. Mas eu dividi isso em três partes. Básico, intermediário e avançado. Tem uma apresentação interessante que eu gostaria de citar, do Kelvin. Ela aconteceu no embarcadeiro Conference. E os vídeos do Conference, para quem perguntou também, devem estar disponíveis em mais alguns dias. O pessoal com algumas dificuldades com renderização na plataforma, mas está saindo. Tem lá uma apresentação do Kelvin onde a principal mensagem que ele dá é fazer por partes. E é por isso, até, inspirado nisso, que a gente acabou fazendo essa divisão. Dificilmente você vai fazer uma modernização de uma aplicação toda de uma única vez. Em particular, quando a gente está falando com software house, são produtos que estão no mercado, que estão em utilização pelos clientes. É aquela velha, a famosa frase, aquela famosa comparação que é trocar o pneu do carro, mas com o carro em movimento. É basicamente isso que acontece. Você precisa atualizar o produto, o projeto, você tem vários clientes utilizando o seu produto, mas enquanto o pessoal ainda está utilizando. Então, eu não posso simplesmente parar o desenvolvimento por três meses, seis meses, sei lá quanto tempo eu vou precisar, e voltar daqui três meses, por exemplo, com o projeto atualizado, com o e-mail cliente, durante esse período todo, com as demandas dele, com atualizações e ajustes de questões fiscais, e etc., que ocorrem com uma frequência muito alta. Para quem está nesse universo de aplicações do mundo fiscal, sabe. Enfim, a ideia aqui é abordar isso em fases. Então, a gente vai começar por o básico. O que é o básico? Bom, aplicações que ainda utilizam, eventualmente, BDE. O BDE já deveria ter sido removido, e tem que ser removido com certa urgência, porque cada vez mais, cada vez se torna mais complicado distribuir o BDE. O BDE não é atualizado desde o DELF 7. Ele é a mesma coisa lá de trás. E o Windows, ele tem se tornado cada vez mais complexo em termos de segurança, e o que torna a distribuição do BDE, às vezes, um pesadelo. Porque ele mexe, ele tem que atualizar registro, e coisas que, hoje, um usuário tradicional do Windows, que não seja um administrador, não tem acesso a esses recursos dentro do Windows, ou a essas configurações avançadas. Então, a migração do BDE é um fator, eu diria, de risco. Você tem que migrar. E isso, hoje, é muito fácil. Muito, muito fácil. É claro que dá um certo trabalho. Ninguém aqui é, digamos, se leviano, dizer que, não, vamos aí, começa agora de manhã à tarde, e a aplicação está migrada. Veja, é quase isso. Dá para fazer muita coisa de maneira automatizada. Então, você vai encontrar, nesse tutorial aqui, mas, especialmente, neste vídeo, esse vídeo é lá do Academy, né? Eu gravei ele faz algum tempo, mas ele continua 100% válido. A migração do BDE, ou ainda, outros frameworks. Eventualmente, está em Debe Express, com drivers que não estão atualizados. Está em IBX, por exemplo. Eu quero trazer para o Faridak, porque, obviamente, existem ganhos de performance, mas também dos recursos do Faridak, que são incomparáveis. Então, esse tutorial aqui vai te ajudar a fazer a migração do BDE. Existe uma ferramenta, o resumo de tudo, é uma ferramenta chamada Refind, o Refind é parte do Rádio, é uma ferramenta de cor de linha, que sabe substituir os componentes do BDE, ou do DBX, ou ainda qualquer outro, porque ele é baseado em um script que você pode personalizar. Então, esse script você pode customizar para qualquer outro framework. Mas hoje eu já tenho prontos os scripts para BDE, para DBX, tem um cliente que fez esse script para DO, eu acho que a gente publicou em algum lugar, enfim, eu posso executar esse script via Refind, e você tem como resultado, basicamente, 90, 90 e poucos por cento da aplicação migrada, trocando o BDE por o Faridak. Não é difícil, é totalmente possível, você faz os ajustes dos tipos de dados, e a aplicação se livra das dependências do BDE, passa a não ter dependência externa, só o seu executado. Então, esse é o primeiro passo, esse vídeo vai fazer o passo a passo com vocês. Outro ponto de inflexão aí nas migrações, que pode ser um ponto de atenção, é o Unicode. O Unicode, ele passou a ser suportado, então, o compilador, a IDE, os componentes, o RTL, o framework em si, o RADI em si, passou a ser amigo do Unicode, passou a suportar o Unicode a partir de 2009. Então, se sua aplicação já está 2009 adiante, ela já está compilando com Unicode, e você não tem nenhum problema com isso, esse é um assunto que você vai pular. Mas se você está antes do 2009, a sua aplicação certamente é não Unicode. O que isso implica? Bom, isso pode implicar em nada, mas depende muito do estilo de código, ou ainda do tipo de aplicação que você faz, do tipo de recurso que você usa na aplicação. E existem basicamente duas abordagens aí com relação a Unicode. Eu posso, uma delas, tentar manter as coisas da maneira que elas estão. Porque o que acontece? O Unicode, ele efetivamente, o ganho do Unicode, talvez o principal, é habilitar a sua aplicação para utilizações de caracteres estendidos, idiomas asiáticos, esse tipo de coisa. Bem, e ele muda alguns paradoxos, especialmente com relação a contagem de bits e bytes, strings, etc. Em geral, se a sua aplicação roda basicamente no nosso mercado, no mercado latino, talvez, você não tem um grande, digamos, uma necessidade tão grande de suportar 100% a aplicação Unicode. Na verdade, você vai torná-lo Unicode, mas eu posso tentar manter um nível de compatibilidade com o código que você tem hoje. Então, essa abordagem que aparece aqui nesse portal, é um grupo de usuários da Austrália, é um post não muito novo, mas ele segue relevante, ele traz uma explicação boa aqui dos principais pontos do Unicode, e ele traz um utilitário que faz uma substituição no seu código para ANSI String. Então, ele tira de String e passa para ANSI String. Quando você faz isso, a maioria das funções vão continuar funcionando normalmente, a ampla maioria. ANSI String, ANSI P-Shar, ANSI P-Shar, ele vai fazer esse trabalho para você. Então, você faz um backup dela, roda esse utilitário, ele vai fazer a substituição, na maioria dos casos, resolve muito, resolve quase que tudo. Então, essa abordagem, ela reduz as alterações do projeto. Ou você pode simplesmente manter com String e aí fazer os ajustes necessários. Então, tem um outro blog aqui, esse post aqui que está no meu blog, onde eu estou dando alguns detalhes, que seria aqui a segunda opção, do que é interessante verificar no código. E existe uma ferramenta, essa ferramenta de estatística do Unicode, está aqui o link, que ele te ajuda a entender os potenciais riscos do seu código. Ele faz um relatório, uma análise do seu código com os potenciais riscos. Então, vale a pena dar uma olhada nesses dois caras, isso com relação ao Unicode. De novo, pode ter um impacto quase nenhum, ou nenhum pode ter algum impacto. tem que avaliar aí no projeto. Depois, migração para 64 bits, também é básico, eu acho que assim que você acaba de migrar o projeto, é algo que tem que ser habilitado, porque é fácil e é uma característica interessante. Então, passar a aplicação 64 bits, tal qual Unicode, em muitos casos, vai significar simplesmente você ir lá no Project Manager e selecionar 64 bits e fazer um build. Em alguns casos, pode ter algumas ajustes a serem feitos. Com relação a tipos de dados, etc., todos os tipos de dados mais comuns são equivalentes, não há diferença. Existe aqui, neste blog, alguns detalhes com relação a tipos de dados que você deve prestar atenção, então eu coloquei isso também nesse blog aqui. Algumas poucas diferenças, que, em geral, para as aplicações mais comuns, não vão fazer, não terão um impacto muito grande. Agora, quais são os pontos de atenção nos 64 bits? Principalmente, artefatos externos à aplicação. O que são artefatos externos à aplicação? Bom, são, eventualmente, e diria que na sua maioria, DLLs. Então, imagina que sua aplicação faz uso de uma DLL, sei lá, comunicação com uma impressora, comunicação, qualquer que seja a necessidade de um binário externo, uma DLL, e aí, obviamente, para rodar a sua aplicação em 64 bits, você precisa desses artefatos, DLLs, etc., também disponíveis em 64 bits. Então, tudo que você conversa para fora da aplicação deve seguir a mesma bitagem, especialmente, que são carregados em memória, como DLLs, por exemplo, Packs, eventualmente. Então, é importante esse ponto. Ah, eu utilizo uma DLL para impressora, sei lá, da fiscal, da marca From, é preciso desse cara aprovisionado em 64 bits, para que a aplicação possa se rodar toda em 64 bits. Existem algumas saídas pela esquerda? Sim, mas o ideal seria aprovisionar tudo dentro da mesma bitagem. Muito bem. Então, esse é o básico. No momento que eu estou trazendo a aplicação para a versão nova, esse seria o kit básico na migração. Eu tiro o BDE. Os outros frameworks, é uma questão de análise, o que é que eu estou buscando, quais bancos eu quero suportar. Eu sempre, se você tem, está em uma edição que tem o Faridak, eu não teria dúvida, vai para o Faridak. Não importa o banco, eu não teria dúvida. Agora, vai depender um pouco do cenário. Mas BDE, efetivamente, tem que cair fora. Então, faça a migração, ajuste o MeCode e 64 bits, eu já renovei minha aplicação, olha, 20 anos adiante. Eu andei 20 anos com a minha aplicação somente com esses três pontos. Bom, num segundo momento, a gente vai para o que aqui a gente caracterizou como intermediário. Muitas vezes, aí vai depender muito da situação, talvez os componentes de terceiros possam estar na categoria básica, porque talvez você precise deles na migração, talvez você não tenha disponível. Então, em especial, bom, todos os componentes em geral, ou a ampla maioria dos componentes, você pode pesquisar inicialmente, para buscar versões atualizadas, para buscar alternativas, que muitas vezes, para resolver um componente terceiro, eu não tenho fonte, eu não tenho código, ele não existe mais, eu posso trocá-lo por um equivalente ou para um nativo. Então, o primeiro ponto é, o que é que eu utilizei de terceiros que eu não preciso, que são coisas resolvidas hoje nativamente, como parte da ferramenta, ou que são desnecessários, que efetivamente não agregam nada, eu poderia descartar, porque quanto menos, no caso de componentes, o menos é mais, quanto menos coisas externas, melhor, facilita a migração, facilita tudo. Então, a primeira avaliação é, o que eu posso trocar por um nativo. Depois, onde eu encontro os componentes que hoje eu estou utilizando? Bom, a primeira fonte de pesquisa é o GetIt. O GetIt está lá na IDE, no menu Tools, você tem lá acesso ao GetIt, você pode pesquisar por componentes, lá estão todos os componentes, a maioria dos componentes open source, então, toda a linha de componentes como a Jedi, Turbo, Pack, e etc., estão lá, e outros demos e versões trial de componentes pagos. E essa pesquisa pode ser facilitada aqui pelo GetIt Now, que é a encarnação do GetIt no browser, então, eu posso pesquisar o GetIt também por aqui, para quem não tinha notado a existência desse cara, o link está aí no chat também, tá bom? O GetIt Now é a interface do GetIt na web, então, são os mesmos componentes que você enxerga lá, as mesmas classificações, e eu posso facilmente pesquisar aqui, então, por exemplo, lá, Turbo, e aí você vai ter os componentes lá do Turbo Pack, a Lockbox, etc., todos esses caras para baixar, aqui é só a explicação, qual componente está disponível, você vai baixar lá via a interface do GetIt, naturalmente, no seu RAD, no Delphi, ou no seu próprio produto, ok? Então, o GetIt, primeira fonte de pesquisa para componentes de terceiros, e esse cara aqui no GitHub, essa página no GitHub, o Anson Pascal, mantido aqui por esse cara que é um MVP, ele mantém aqui também uma coletânea muito, muito interessante de componentes todos open source, free, nesse caso, só open source, que podem te resolver muitos problemas, tá? Então, essa lista aqui é o Anton Frost, tá? É o nome dele, e ele mantém esse cara atualizado, tem uma lista aqui, olha, generosa, com relação a componentes, tá? E bibliotecas, e etc. Então, por exemplo, eu quero, eu acho que até o Skia já foi adicionado aqui muito provavelmente, vamos ver aqui, foi adicionado lá, tá aqui o Skia for Delphi, tá? Mas entre outros, tá? Tem vários caras legais, por exemplo, esse SVG é um componente interessante, que faz exibição de imagens SVG dentro da aplicação, é um fator de modernização também muito bacana e fácil de aplicar, e outros mais, tá? Então, vale a pena dar um passeio aqui também, tem muita coisa legal, olha, eu quero usar, por exemplo, alguns princípios de machine learning, na minha aplicação, tem biblioteca pra isso, tem pra compactação, tem pra criptografia, todo tipo de criptografia, como vocês podem ver, é uma biblioteca, é um, digamos, uma lista relevante de coisas aqui que são interessantes, então, fica aí a dica desse cara, tá? Esses dois, esses dois lugares aí como fonte de pesquisa para componentes, tá? Confiáveis, esse é o ponto, são confiáveis, ok? É uma lista aí com uma curadoria que tá, que é mantida aí frequentemente, tanto o GetIt quanto esse portal aqui, essa página no GitHub, ok? Então, tá aí com relação a componentes de terceiros. E aí, você vai partir para, digamos, a modernização que o usuário vê, né? Então, quando você troca frameworks de acesso a dados, quando você troca compilação 64 bits, é claro que o usuário vai sentir uma diferença, mas do ponto de vista visual, aí você, é um segundo momento, um segundo ataque, digamos, né? Então, do ponto de vista visual, existem várias coisas que podem ser feitas, a principal delas, aplicar estilos na aplicação VCL. Os estilos, extremamente fácil de aplicar, né? E de novo, eu vou me valer aqui do GetIt, né? na categoria de estilos, ó, para VCL, tá? Aqui, só estou selecionando estilos VCL, você vai ver que tem uma lista enorme de estilos muito legais do ponto de vista do aspecto, né? Visual, para que você possa mudar a sua, como a sua aplicação é apresentada, né? Então, vale a pena, basicamente, você baixa o estilo lá do GetIt, além daqueles que já vêm instalados com a ferramenta, e aplica o estilo em sua aplicação. Isso faz toda a diferença. Do ponto de vista do aspecto visual da aplicação. Falando em HIDPI, dois pontos importantes, né? A partir do 10.3, 10.3.2, né? Toda VCL já é HIDPI. A gente não está falando ainda do editor HIDPI, que é uma feature do Rádio 11. Rádio 11 trouxe o editor visual, né? O form designer VCL em HIDPI. Mas, antes disso, já no 10.3, a aplicação final já é HIDPI, né? Já tem suporte à HIDPI, ok? Bem, então isso, basicamente, se resume em compilar a aplicação nas versões mais recentes e ela já está, a aplicação final, habilitada para a HIDPI. Existem algumas configurações que devem ser feitas lá no manifesto da aplicação, porque na migração o manifesto não se autoatualiza, né? Então, eu preciso atualizar ali o manifesto. Talvez criar um projeto novo, um DPR novo, importar minhas reuniões, seja um caminho simplificado para isso, tá? Mas, dessa lista aqui, eu queria destacar esse cara aqui, esse guia aqui, ele é muito interessante, ele tem aqui um documento anexo, deixa eu ver se é esse mesmo, é esse aqui. Tem um resumo, mas o que na verdade importa é o que está aqui, ele não é algo extremamente recente, mas vale muito a pena, tá? Esse guia, esse PDF que está aqui, é um PDF gigante, muitos desses conceitos, eles já estão naturalmente suportados pela própria VCL, mas os detalhes que traz aqui nesse documento, em termos de conceitos, de como as coisas funcionam no Rádio API e do que é que você deve tomar cuidado, são muito interessantes, recomendo a leitura. É longo, mas ele vai te dar algumas dicas muito bacanas em termos de como otimizar a sua aplicação de ponto de vista dos aspectos visuais da aplicação. Então, vale a pena esse guia aí baixar, e fazer uma leitura desse cara, ele vai te ajudar e bastante, tá certo? Bom, e aí, outros links aqui com relação à aplicação de estilos, etc. Inclusive, estilos para o Windows 11, com aspectos visuais do Windows 11, já estão disponíveis lá para o Rádio 11. Então, quando a gente fala do ponto de vista de estilos, se oferece uma modernização da aplicação de uma maneira muito prática. Então, isso com relação a estilos. Então, aí a gente está num ponto intermediário, eu já dei um outro aspecto visual para a minha aplicação, isso é muito relevante, quando se aplica um estilo, a diferença é realmente muito interessante. Se a gente pegar aqui qualquer cara aqui, tem alguns exemplos aqui, por exemplo, esse esse cara aqui, esse VCL Color Buttons, a ideia aqui é mostrar os diferentes estilos. Então, estamos aqui numa aplicação VCL, uma imagem de fundo, e esses botões, cada um tem um estilo aplicado. Esses estilos, eles estão carregados, já devem ter visto isso, aqui nas opções do projeto, aqui na parte de aparência, você seleciona os estilos que você quer habilitar para essa aplicação, são esses que estão aqui. Aqui eu tenho um preview, como é que esse estilo é? Então, eu tenho um previewzinho para ver aqui a aplicação, como é que ela se comportaria aqui. Mas, o mais importante é que esses estilos estando habilitados, você aqui pode, na propriedade estilo do botão, isso é VCL, isso foi adicionado aí no Rádio 11, você tem o Style Name, eu posso selecionar um dos estilos que eu tenho aqui, então, neste caso do Windows 10 Blue, os botões são azuis, no caso desse rubi, o botão é vermelho, então eu consigo fazer uma composição na minha aplicação muito interessante e dar uma vida diferente à aplicação, um aspecto visual extremamente moderno. Então, se você pega esse cara aqui executando, você tem outro aspecto visual para a sua aplicação, é totalmente diferente disso aqui sem nenhum estilo. Então, vale a pena, outra coisa é que os estilos se aplicam a tudo, inclusive diálogos, por exemplo, do próprio sistema operacional, quando você carrega um file open, por exemplo, ou um find, ele vai, um print dialog, está vendo? Ele vai utilizar o estilo, aqui eu posso pegar o padrão do Windows, ou tem esse exemplo aqui, um search, ele vai usar o estilo open text, por exemplo, uma caixa de diálogo de selecionar um arquivo, o estilo que está selecionado na sua aplicação. Então, isso é fácil de aplicar, é um benefício, digamos, imediato da migração. A gente chama de benefício imediato porque, basicamente, eu fiz a migração e já posso ter, aplicar um estilo nela. Ok? Muito bem, então aí falamos do que nós consideramos aqui como intermediário e vamos, finalmente, aqui ao avançado. o que a gente pode dizer sobre avançar? Esse é o ponto onde algum refactoring na sua aplicação será necessário. Então, o primeiro passo, ou um dos itens interessantes que estão disponíveis, e veja, você pode utilizar, por exemplo, um Refind da Vida, que troca os componentes lá do BDE, ele pode ser aplicado, por exemplo, para substituir componentes também da interface. Por que não? É basicamente uma questão de ajustar o script. Então, você tem aí uma lista de componentes modernos, que estão lá na categoria Windows 10, Windows 11 do rádio, que podem ser utilizados dentro aí da sua aplicação. Neste caso aqui, foco em VCL. São componentes modernos, com visual moderno, que podem, vão fazer a diferença na sua aplicação. Então, rapidamente, só mostrando alguns exemplos aqui, não vamos explorar todos, mais esses exemplos vão ser disponibilizados depois para vocês. Mas aqui, explorando alguns caras que são legais e fáceis de aplicar, por exemplo, um indicador para a espera de um processamento. Então, você pode ativar um cara como esse, ele tem várias possibilidades aqui, posso mudar de tamanho, de cor, e aí isso vai variar em função do estilo que eu aplicar aqui no meu projeto. Veja aqui, que diferença na minha aplicação com um cara desse em relação ao que você realmente usa antes da disponibilização desses controles. Então, você tem recursos muito interessantes, por exemplo, esse cara também é um cara interessante para a construção de interface, o Split View dá um aspecto visual moderno, então, com um menu lateral, se a gente mudar aqui o estilo também, então, você tem um menu lateral, ele pode recolher ou não, você pode deixar isso automático ou não, docado ou não, enfim, tem uma série de configurações, eu posso aumentar o delay aqui do meu menu, é totalmente configurável. Então, esse é um cara fácil de ser aplicado também, porque basicamente você pode colocar a sua interface já existente dentro desse cara, fazer aqui ele como o seu docker principal e transformar a sua interface jogando aqui para dentro dessas opções do Split View, também é um cara interessante em termos de modernização e por aí vai, tem vários outros caras aqui interessantes, muitos que acabam sendo pouco explorados por vocês, por exemplo, esse cara, esse Relative Panel é um cara fácil para você, muitas vezes já vi pessoal tentando fazer isso no braço, sendo que existe um componente para isso, um cara que ele permite que em tempo de execução possa distribuir controles, por exemplo, desse jeito, ou utilizar recursos como, por exemplo, de alinhamento em relação a outro controle, então digamos que eu queira esse botão, vamos pegar aqui o botão, então digamos que eu queira esse cara aqui, eu quero ele à esquerda, por exemplo, do Edit, eu quero à direita do meu Edit e por aí vai, eu posso fazer alinhamentos relativos a outro componente usando esse cara aqui embaixo, é o mesmo que seria colocar um panel, mas ao invés do panel você usa esse Relative Panel e você passa a ter esses recursos de alinhamento automático, então construção de interfaces que sejam dinâmicas, isso facilita enormemente a vida na construção de uma interface dinâmica, são caras que estão disponíveis e a gente acaba não dando atenção, muitas vezes a gente entende que falta tempo, falta tempo para aplicar em refactoring, mas veja, esse outro cara, por exemplo, Stack Panel, eu consigo também fazer uma montagem dinâmica de componentes como vocês estão vendo, distribuir de diversas formas, por exemplo, vertical, horizontal, esses caras estão na AVCL, são modernos, são para o Windows 10 e Windows 11, ainda que funcione em versões anteriores dos sistemas operacionais, mas facilita demais o trabalho na modernização da interface, então, controles de interface modernos, notificações modernas, a partir do Windows 10, eu posso utilizar notificações iguais àquelas que o Windows utiliza para te avisar de algumas coisas, então, você tem suporte às notificações do próprio Windows, que são baseadas no Windows RT, não mais na API tradicional do Windows, então ele vai usar o Notification Center, então, quando você executa esse cara e eu mando fazer aqui o display da notificação, está vendo, como um toast, ele apresentando a notificação aqui, está vendo, na própria notificação do Windows, e você tem isso disponível aqui, as notificações vão ficando aqui para o cara poder olhar depois, etc, eventualmente tomar alguma ação, então, é outro cara interessante, fácil de aplicar pouquíssimas linhas de código, trocar as notificações da aplicação para esse modelo, e algumas coisas que não se aplicam a todos os projetos, mas fazem sentido para muitos projetos, primeiro, tudo que está na RTL com relação a sensores e Bluetooth também funciona na VCL, então, Bluetooth e Bluetooth Low Energy, integração com dispositivos com balanças, beacons, por exemplo, pareamento com celular e fazer um chat que envia mensagem dentro de um celular e recebe de um celular, de um Android, tudo isso vai funcionar também em VCL, tudo que é Bluetooth, tudo que é sensores vai funcionar no VCL, é claro que os sensores, e aqui eu estou deixando um webinar do Bruno Sonino, ele apresentou, ele fez um webinar baseado em sensores com Windows 10, num device que tem os sensores, então, é claro que sensores como GPS, como sensores de orientação, e etc., iguais ao que você tem no celular, em geral, eles não estão disponíveis no desktop, não faria o menor sentido, mas eles estão disponíveis, por exemplo, no tablet e no Surface, então, eu posso rodar uma aplicação VCL, o Windows, tradicional, num Surface Pro, tablet da Microsoft, com Windows, e lá você tem todos os sensores, tem GPS, tem acelerômetro, tem orientação, tal qual num device Android, num device iOS, e a VCL tem acesso a sensores, os sensores funcionam igualmente, então, tanto gestos, quanto touch, quanto sensores como GPS, e outros mais, estão disponíveis lá na VCL também, é claro que, neste caso, tem a dependência do hardware, em geral, vai funcionar no tablet com Windows, o Surface é um exemplo deles, existem alguns também da HP, alguns outros, mas, em geral, o Surface é o mais utilizado aí, e o Bruno mostra com esse tablet uma aplicação usando sensores aqui neste webinar, tá? E para fechar essa questão de modernização, ali vamos, a cereja do bolo, a última etapa, seria eu deixar de copiar minha aplicação para o usuário final ali, via um, sei lá, um instalador próprio, ou um FTP, ou qualquer seja, um link para download, e passar a distribuir a aplicação via Windows Store. As aplicações VCL, também, Farimon, que são 100% compatíveis com o Windows Store. Este webinar que está aqui, ele foi gravado também por Academy, mas as instruções seguem válidas, os fundamentos da atualização seguem válidas, é claro que houveram algumas atualizações no suporte do Windows Store, então, no Rádio 11, por exemplo, já suporta o formato atual a partir do 10.4.2, na verdade, MSI-X, mais a forma de fazer a mesma. Então, aqui, a gente está detalhando nesse webinar como é que eu submeto uma aplicação para o Windows Store. Na verdade, você pode usar isso em dois níveis. Eu posso simplesmente fazer a geração do pacote MSI-X, da Microsoft, que é um instalador padrão do Windows, que já vai vir pronto para você. Então, eu pego a aplicação VCL e empacoto dentro desse instalador. Esse instalador é confiável do ponto de vista do Windows, porque ele vai assinado com o certificado digital que você cria. e você pode distribuir esse instalador você mesmo. O seu usuário vai rodar o instalador e vai instalar a sua aplicação lá de uma maneira automática. Ou eu posso tomar esse pacote e submeter para o Windows Store e aí seu usuário vai baixar do Windows Store e vai receber o update do Windows Store como ocorre com uma aplicação mobile. É muito interessante e é fácil de fazer. tem que fazer a submissão tem vários detalhes para preencher sim, mas é um benefício muito interessante. Muitas vezes um ponto que às vezes fica esquecido é que talvez a sua aplicação final aquela que o seu usuário efetivamente está usando talvez você não tenha ela no Windows Store por várias razões por razões controle de licença ou talvez por razões que você faz atualizações muito frequentes e aí o tempo de update da Store tem lá o seu tempo e você não se adapte com isso, ok. Mas por que não ter uma versão demo da sua aplicação no Windows Store? Porque é uma vitrine gigantesca e a Microsoft está cada vez mais focando no Windows Store. O Windows 11 já força muito a utilização do Windows Store e isso vai acontecer cada vez mais. Instalações padrões por exemplo do Windows dentro de domínios o side loading que é você carregar uma aplicação que você copiou de uma máquina para outra ele vem por padrão já bloqueado você tem que habilitar um administrador precisa habilitar por padrão a ideia é que você passe a baixar tudo da Store porque em teoria as aplicações na Store passam por uma coradoria e aí o seu usuário final lá da ponta numa empresa grande tem muitos usuários que não correm o risco de baixar uma porcaria para a máquina aplicações com vírus ou coisas que estão contra as regras da empresa entrar em problemas de compliance etc. Então vale a pena olhar para o Windows Store está certo? Bem isso com relação a modernização de aplicações esses links todos esse PDF vai estar disponível lá no nosso GitHub na verdade já está e eu vou agora diretamente para o vídeo que o Paulo e o Vinícius prepararam para a gente para que a gente possa falar com o Paulo então a gente já avançou bastante na hora vamos lá para o vídeo e na sequência a gente volta aqui com o Paulo deixa eu dar uma olhadinha aqui em termos de perguntas ou comentários acho que a gente está bem enquanto o vídeo rola aqui vou dar um passeio aqui pelos caras eu estou vendo que o Landerson também está conectado conosco o Landerson bem-vindo o Landerson sempre que está disponível também participa com a gente aqui do DevLounge e aí ele vai estar com a gente aí para ajudar nas perguntas com o Paulo então a gente vai para o vídeo rapidamente e já retorna aqui com o Paulo para falar mais do Skia que é uma peça pode ser uma peça fundamental neste contexto de modernização da aplicação tá ok? então está carregando aí o vídeo alguns segundinhos mas ele já vai entrar no ar aí para vocês ok? vou dar o play aqui e a gente se vê em exatamente voltamos aqui ao vivo em 12 minutos tá bom? é o tempo desse vídeo vamos lá Olá meu nome é Vinícius Felipe sou um dos co-autores do projeto Skia4Delph junto com meu irmão Paulo César e hoje falarei um pouco sobre o conceito a instalação e a demonstração do projeto vamos lá mas afinal o que é o Skia4Delph? o Skia4Delph é uma biblioteca de gráficos 2D para o Delphi é uma biblioteca open source cross platform e cross application ou seja compartilha com qualquer aplicação Delphi seja console VCL ou Fireman é uma biblioteca com foco na renderização de alta qualidade e desempenho Skia4Delph é baseado no Google Skia que é o motor gráfico do Google Chrome do Android do Flutter do Xamarin do Firefox do LibreOffice e muitos outros ele fornece o API de desenhos 2D de fácil entendimento que abstrai a complexidade de bibliotecas de baixo nível que ele usa por trás como Vulkan DirectX e Metal a motivação bem criar interfaces modernas sempre foi um grande desafio no VCL por outro lado o Fireman que avançou muito nessa área e até para ser honesto a engenharia gráfica do Fireman que de modo geral é boa mas agora temos a solução a biblioteca Skia4Delphi solução econômica projeto open source totalmente gratuito uma solução fácil de usar fácil de instalar código extremamente sim bem vamos seguir agora com a instalação basta acessar o site oficial do projeto Skia4Delphi .org e clicar em download execute o setup baixado a instalação é bem simples next seleciona a versão do Delphi seleciona a plataforma as plataformas que você deseja instalar local de instalação finalize pronto aqui é a pasta do demo uma coleção de exemplos a principal collection vamos abrir aqui a versão VCL de sample bem feita a instalação agora vamos para a demonstração este é o principal sample do projeto ele basicamente reúne as principais funcionalidades do Skia e está disponível a versão em VCL e a versão em Fireman esta aqui é a versão em VCL porém a versão em Fireman é idêntica vamos rodar bem na parte de shapes temos desenhos primitivos com retângulos círculos curvas em textos temos vários exemplos como RTL que é uma renderização em peça parágrafo que é basicamente um texto com múltiplos estilos parte com cores diferentes com tamanho de fonte diferente ou mesmo com fontes diferentes aqui custom fontes neste exemplo temos duas custom fontes que nem estão instaladas no Windows só estão em um arquivo na pasta do simple e basicamente você só tem que entrar com o caminho do arquivo de fonte seja no Linux no macOS no Android só basta entrar com o caminho da fonte para renderizar e aqui ainda temos um desenho de texto com o gradiente aqui temos vários efeitos e peps desenhando na mão uma estrela aqui a parte do SVG que basicamente é um vetor gráfico escalável que renderiza automaticamente a medida que é redimensionado assim não perde qualidade como imagens estáticas outro exemplo de SVG SVG para PDF editando o elemento de SVG exemplo editando o olho aqui e aqui temos animações de imagens LUT animation LUT animation basicamente é um vetor animado assim como SVG só que animado ele redimensiona e não perde qualidade outro exemplo LUT telegram sticker gif animado webp animado em codificação de imagem webp que o webp com a mesma qualidade não consegue comprimir 25% 30% a mais que JPEG ou a mais que PNG partículas que é basicamente um efeito de partículas que é pode ser interativo pode interagir com o cursor com textos com imagens e aqui é o exemplo do Unicode que o Skia suporta totalmente é que nesse exemplo intuitivamente a gente já pensaria que esse texto teria 7 caracteres mas na verdade quando se dá a link o resultado é 18 isso ocorre porque alguns caracteres como alguns emojis por exemplo eles tem mais de um mais de dois alguns até sete charts que representa 14 bytes só para esse emoji e isso é muito importante porque quando a gente vai cortar um string entrada pelo usuário se a gente não souber onde a gente está cortando onde termina um caractere e começa outro a gente pode gerar uma string mal formada por exemplo neste último caractere se eu pegasse e cortasse os três últimos charts teria um string mal formada apareceria uma letra chinesa alguma coisa aqui no final bem estou agora com o segundo cempo do Scare4Del que reúne todos os componentes visuais do projeto aqui eu ressalto que o objetivo principal do projeto é ser um API de desenho e não uma biblioteca de componentes visuais mas mesmo assim há alguns componentes visuais que facilitam o uso da lib atualmente são quatro Animated Image Label Pintbox e SVG todos estes componentes estão disponíveis na versão VCL e FireMonkey e funcionam de forma idêntica vamos rodar aqui temos o componente de imagens animadas como por exemplo LUT nesse exemplo são seis componentes de imagens animadas rodando LUT e Files aqui é o label é um único label contendo vários estilos várias cores pintbox esse exemplo é um exemplo de assinatura com o dedo e o SVG mostrarei agora como é simples e intuitivo o uso dos componentes vamos começar pelo componente de imagens animadas esse exemplo são seis componentes de imagens animadas carregando arquivos LUT são seis arquivos LUT você pode encontrar no site oficial loadfiles.com onde há milhares de animações LUT basta entrar e baixar o arquivo Jsum da animação que deseja e para carregar basta clicar duas vezes no componente lembrando que o componente de imagens animadas carrega loadfiles telegram sticker gif e webp vamos agora para o label perceba que temos um único label com várias cores ao longo do texto além disso há vários recursos extras como número máximo de linhas dois quatro cinco um e aqui as partes do texto com estilos diferentes neste caso temos três partes a primeira parte com este texto em preto a segunda parte com o texto em persa e em vermelho e a terceira parte com o último texto em roxo muito bem então está aí uma introdução uma iniciação aí não nos conceitos do esquia e eu vou parar nesse ponto vou chamar para conversa aqui o Paulo pode abrir o microfone Paulo se estiver nos ouvindo não sei se ele está com áudio nesse momento parece que estou vendo aqui uma mensagem de erro no áudio consegue falar Paulo aproveitar para dar bom dia aqui para o Landerson também o Landerson como vai Paulo acho que agora seu microfone voltou faz um teste pelo que eu vejo aqui você tem áudio conectado agora agora eu estou escutando pode falar Fernando o áudio estava com um problema aqui está certo bom nós finalizamos aí o vídeo muito muito bacana dá para perceber o potencial que tem a biblioteca em especial nesse contexto de foi muito legal ter também o suporte a VCL porque isso aí nesse contexto de modernização dá para aplicar muita coisa com o projeto VCL com isso e realmente fica muito interessante a gente sabe que vocês estão trabalhando em evoluções disso e eu acho que tem um grande futuro com relação a utilização do ski e no geral na ferramenta é uma evolução quase que natural eu vou dar uma olhada aqui em perguntas Olá Anderson bom dia cara bom dia chefe tudo joia bom dia pessoal bom dia joia tudo em paz vamos lá enquanto você procura as perguntas aí Fernando deixa eu aproveitar e já fazer a minha pergunta aqui para o Paulo Paulo a gente viu ontem por exemplo uma apresentação acho que foi ontem do Ian Baker foi essa semana foi essa semana na Delphicon ele já está utilizando o Ski enfim vocês tomaram um rumo bem legal que é esse rumo da internacionalização e a grande pergunta é está sendo bacana para vocês esse desenvolvimento de projeto Opensance a gente viu muito projeto Opensance nascer aqui no Brasil e morrer por falta de apoio da comunidade no geral e vocês estão de certa forma tendo apoio inclusive da comunidade e da própria embarcadeira então queria saber de você nessa linha como é que está sendo essa pegada de desenvolvimento de vocês está sendo incrível sabe porque assim a gente se você vê a diferença da primeira versão para a versão atual teve uma modificação muito grande justamente por conta desse incentivo porque na primeira versão a gente colocou lá um projeto Opensource acreditando que seria só um problema que a gente enfrenta que nós enfrentamos no desenvolvimento da nossa aplicação e aí nós ficamos surpresos porque assim pessoas do LinkedIn mandando mensagem pessoas no Instagram no 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 procurando né então assim foi uma coisa muito muito repentina sabe muito do nada digamos assim né eu falei assim cara a gente a gente criou um projeto Opensource sem se esperar muito dele e acabou se tornando o que tornou virando se tornando que virou né então assim tá sendo uma experiência bem bacana bacana e aproveitando aqui esse gancho da pergunta do Landerson tem uma que chegou aqui esse o esquia com relação a gráficos no sentido de em geral gráficos utilizados em em dashboards ou relatórios por exemplo gráficos de barra pizza outros né pode ser aplicado tem tem algum facilitador nele que possa ajudar nessa área por exemplo se eu quiser criar gráficos no estilo dos dos t-shirts da vida etc não sim sim ele tem o sistema tudo em relação ao desenho 2D ele é bem completo né você pode desenhar por exemplo um boleto bancário todo em pdf direto no pdf né você pode desenhar o código de barras assim é bem simplesinho mesmo né não é não é na verdade é assim o esquia ele vai trazer assim é facilidade até na migração que o Fernando inclusive tocou de um assunto importantíssimo que seria a migração né que tem gente aqui na minha cidade por exemplo que até hoje usa o Delf 7 e o Windows 11 já está inclusive já dropou a instalação do 32 bits e cedo ou tarde vai dropar né de vez a questão do suporte a ele e aí o esquia ele vem para ajudar nessa migração também né porque tem alguns componentes que envolvem boleto bancário que envolvem nota fiscal que tem que exportar para PDF né até as notinhas né do pessoal que trabalha com com sistemas voltados para comércio etc eles têm que ter esse esse suporte né para criar PDF de forma fácil né e o esquia traz isso também né uma opção a mais eu poderia por exemplo é eventualmente iniciar um projeto que seria por exemplo vamos pensar né focando em gráficos como foi a pergunta do Robledo aliás obrigado Robledo pela pergunta eu poderia por exemplo criar um conjunto de componentes digamos como vocês criaram para facilitar a exibição dos dots files etc criar alguns componentes que já plotem os gráficos por exemplo em alguns padrões alguns estilos que eu queira em cima usando o esquia como o core desses componentes correto mas poderia por exemplo criar esses componentes já deixados prontos criar uma biblioteca gráficos para esquia por exemplo nesses modelos de pizza etc que seria fazer um drag drop jogar no formulário e configurar os valores inclusive já tem dois projetos no GitHub que o pessoal veio conversar com a gente que eles vão criar uma série de componentes baseados no esquia legal muito legal muito legal o Marcelo que perguntou também se a gente pode se ele suporta a criação de linhas retângulos sim foi basicamente o Paulo o Vinícius mostrou isso tudo que é vitorizado 2D você consegue fazer basicamente ele tem todas as premissas gráficas para 2D você faz ele é muito e assim e ele não é só completo ele é ele é também ele tem uma performance por exemplo a questão do SVG o próprio Fernando falou sobre o componente do VCL ele hoje está usando esquia internamente porque assim ele é em teste de performance ele conseguiu ser 10 vezes mais rápido então se o esquia ele é usado por sistemas operacionais Android enfim ele tem que ter essa pegada da performance também não só os recursos que são muitos mas é focado em performance também uma preocupação com a performance né é sim cara é isso que eu estou vendo aqui de perguntas nesse momento vamos ver se chega mais alguma coisa mas basicamente é isso eu desde já Paulo gostaria de agradecer muito cara pelo tempo dispensado por vocês eu sei que você estava o Paulo até me falou ele estava fora viajando né tinha tirado uma semana mas se dispôs a participar conosco então a gente agradece muito o Vinícius também que largou o vídeo eu que agradeço é sempre um prazer estar aqui o prazer é nosso cara e ô Anderson não sei alguma consideração final que você queira fazer não não agradeceria a vontade só agradecer mesmo Fernando o convite agradecer o Paulo por compartilhar um pouquinho com a gente a gente tem visto aí os gringos estão adotando bastante e bacana ter isso sendo passado em português que às vezes o idioma acaba sendo uma dificuldade desses passos iniciais muito legal aí parabéns Paulo e Vinícius mais uma vez é isso aí Paulo muito obrigado o prazer é nosso eu estou de novo compartilhando o contato deles aí eles nos deram a liberdade de compartilhar o contato o site do Skia for Delphi Telegram deles etc eles estão aí disponíveis eles tem lá os projetos obviamente que eles tocam e também fazem desenvolvimento então fiquem à vontade para entrar em contato com eles também tá aí os contatos novamente deles eu vou colar aqui no chat também gente é isso esse foi o nosso Dev Lounge deste mês e nós voltamos aí em dezembro com o último Dev Lounge deste ano mas é um evento que vai se perpetuar aí também para os próximos sempre com um convidado sempre nesse modelo ao vivo esse bate-papo espero que tenham gostado esse vídeo também vai lá para o YouTube do Embarcadeira do Brasil no nosso canal no YouTube além das redes sociais os vamos postar aí também lá no blog a gente atualiza com os exemplos e tudo mais tá bom um abraço a todos muito obrigado mais uma vez obrigado Paulo Vinícius Landerson e até o próximo muito obrigado até mais